Todas as noites no Minecraft, um terror indescritível espreita pela floresta. Apollyon, também conhecido como o perseguidor da noite, se esconde nas trevas. O seu sorriso medonho arrepia até a espinha de quem o vê. Ele não apenas te observa, ele infecta lentamente e seus alvos se tornam parte da sua maldição. E quando você dorme, ele pode até invadir os seus sonhos, os transformando em pesadelos vivos. Ninguém está seguro e também não está sozinho. O Apollyon te observa até nos recantos mais profundos da sua mente. Bora lá mano, a gente tem que pegar os recursos aqui o mais rápido possível, porque quando anoitecer o negócio vai ficar feio, o Apollyon está atrás de nós. Exatamente, eu acho que fazer uma casa agora vai ser bem complicado. Então, o que eu penso que a gente poderia fazer é o simples, o básico, achar uma vila, que lá vai ter comida, feno, entendem? Pode ser, a gente vai precisar de cama também, porque a gente está começando agora né, então é correr contra o tempo mano. Porque se o bicho aparecer para a gente, a gente não tem nada ainda, vai ser muito perigoso isso. Mas antes de procurar a vila, vamos colocar umas ferramentas na mão. Bora, bora. Certo. Pelo que eu me lembre, o Apollyon, diferente dos outros duelos, ele não some com o tempo, ele só vai sumir quando você acabar com ele. E assim, a gente está no hardcore né, não dá para simplesmente enfrentar do nosso nível, sem nada. Então, o vil correu, não tem essa de tentar fazer nada. Exatamente. Correu muito, porque ele literalmente só some se a gente derrotar ele ou se ele derrotar a gente. Só que, hardcore né, morreu já era. Entendi. Bora coletar recurso então. Vamos. Daqui não dá para ver vila, hein. A gente vai ter que andar um pouco mais. Bom, eu não sei essa parte do Apollyon mano, eu não sei se ele realmente aparece só de noite ou de dia também. Tá bom ficar atento, eu espero que não apareça de dia, senão a gente está lascado. O Apollyon não começa a aparecer só depois que a gente acha a casa dele, não? Não. Ele vai aparecer qualquer hora, mano. Ah, entendi. E quando ele aparecer, se a gente não ver antes, a gente está lascado. Mas de qualquer forma... Detalhe! Ele aplica lentidão, tá? Então, mano, aparecer ou corre passa igual uma árvore. É, tem seu lado bom de ficar na floresta, né? Na vila, isso é mais complicado. É, faz sentido. Mas de toda forma, a gente ainda tem que ir na casa do Apollyon, né? Tem que ir, é complicado. Pera aí, pô. Se tiver muito lá. Se a gente achar, vale a pena ver o que tem dentro, mas tem que ter cuidado, pô. Assim, pensar duas vezes antes, né? Eu imagino que tem algum tesouro, tá ligado? Então eu também quero achar. Mas, tipo, dá medo. E aí? Será que a gente vai dar conta? É, tem que ver se vale a pena também. Ele tem outro nome, né? Ele tem outro nome, né? É o Night Prowler. É os dois nomes dele, mano, né? Apollyon e Night Prowler. É o Dumbach também. Vou pegar as pedras. Ah, entendi. Vou pegar as pedras também. Vou pegar a pedra aqui. O quê? O quê? Olha o tamanho dessa criança. Vixe! A gente pode voltar aqui depois, hein? Sim. Dá mesmo. Agora não, porque tem um Cave Dweller, gente. Tá muito fraco. Não só isso, a gente precisa de ter um lugar pra voltar, né? Ah, sim, verdade. Ok, já fiz umas ferramentas de pedra aqui. E já fiz também aqui umas tochas que eu vou dividir com eles. Ó, galera. Galera. Vem cá. Aqui, ó. Uma hora a noite vai chegar. Tome esse aqui pra você. Ah, valeu. Cadê o Kevin? Oi, Kevin. Aqui, ó. Já achei carvão pra nós. Aqui, ó. Já coloquei no seu pé também uma tocha. A noite vai chegar e a gente já tem uma iluminação já. Você tá se arriscando demais aí, hein? Eu vou pegar... Ah! Deixa quieto! Eu falo! Meu Deus! Você caiu? Quase! 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 Boa noite! Beleza! É... Já tô com fome aqui. Não consigo mais correr. Com fome. Oi? Tá me ouvindo? Oi! Não! Tem um quê? Tão me ouvindo? A gente tá uma vantagem aqui. Faz barco. Faz barco todo mundo. Ah, é? Como a gente tá no gelo, a gente consegue fugir do bicho assim. É isso. Anoiteceu mais rápido do que eu esperava, mano. Vamos ter que dar um jeito de achar um abrigo seguro. E mais comida também. A situação de comida aqui não tá muito boa, não. Boa! Ótimo! Tem mais aqui, peguei. Vambora, filho. Ó, tem outro. Ah, tem mais aqui um montão. Deixa o bloco no esquema, que se for Herobrine... É... Nossa, eu não tava lembrando disso. Opa, opa! Ah, tá aqui, né? Tá aqui, né? Do meu lado aqui, ó. Tô bem, eu não tô conseguindo sair do ar. Eu tô parando! Sobe! Sobe! Corre, corre! Meu Deus! Meu Deus! Ele veio por dentro de mim! Não! Não! Corre, Henrique! Corre, Henrique! Não, subi! Sobe, sobe o bloco! Subi o bloco! Sobe o bloco! Ele tá quebrando a história! Caraca, velho! Ai, meu Deus, velho! Eu não sabia quem quebrava as coisas não, mano. Caraca, mano! Nossa, ainda bem que a gente viu, velho! Ainda bem que a coisa que ele fez, senão a gente ia morrer, né? Cadê ele? Ele tá bem embaixo de você, Henrique! Não desce! Meu Deus! Opa! Eu tô ouvindo barulho dele! Sobe mais, sobe mais! Tem esqueleto, ó! Ué! Eu paro o barulho pra mim! Mas ele tá aí! Só não se vê mais! Cara, ele teleportou pra cima de mim! Foi! Eu vi! Mano, que bicho tenso, velho! Como é que nós desce agora? Ele não some, não, mano! Ou sumiu? É o seguinte, Henrique! Fica chamando a atenção dele aí! Sim! Eu vou pegar as fornalhas, que a gente não pode ficar sem comida! Tá! Eu vou descer um pouquinho, então! Se ele se mexer, você me avisa! Tá! Eu não tô vendo ele, velho! Tá embaixo da árvore! Você tá vendo ele? Vamos ver ou não? Eu não tô vendo ele, mano! Deixa eu ver! Mano, ele sumiu! Ali! Ali! Ele tá do lado de lá! Ele tá lá na frente! Ah, ele só foi embora! Mano! Desce, Kevin! Vamos correr ali pra direita! Nossa, mano! Vamos correr pra lá! Ok, ele ainda tá lá, mano! Ele subiu na árvore? Como? Ele meio que deu uma teleportada! Eu não entendi também! Porque na hora que ele veio pra cima de mim, mano, ele... Eu não consegui ver nada! Eu só fui atacado! Mano! Ele tá lá do outro lado! Vocês vão correr pra onde? Eu prefiro correr pra trás! Isso! Exatamente! Vamos embora! É! Vamos pro lado do posto! Certo, mano! Agora não tem perigo, velho! Se não fosse floresta, eu tinha dado ruim! Sim! Caraca, mano! A gente pegou nem comida de direito, velho! Vai ser complicado esse negócio! Ah! Toma aqui um pouco, ó gente! Ai! Multi-esqueleto! Cuidado! Ô galera! Cuidado aí! Tem muito esqueleto aí, mano! Fica! Oi! Comida! Ah! Valeu! Pega aí! Tô ouvindo barulho do Man from the Fog! Fica esperto! Cuidado com o esqueleto! Cuidado com o esqueleto, mano! Ele arranca muita vida da gente! Vocês ouviu isso? Fica! Oi! Ah! Obrigado! Tinha tacado, você me pegou! Tô ouvindo, mano! O barulho do Man from the Fog! Que susto! Era o Brian tá ali! Cuidado! Droga, mano! Caraca! Era o Brian quase me derrubou da árvore, velho! Mano! Eu ouvi um barulho muito estranho lá pra trás! Eu não sei se é ele, velho! Deve ser! Bora continuar indo pra lá! Vamos! Vamos! Colocar bastante bloco aqui na mão! Vambora! Opa! Opa! De novo! Sobe bloco! Sobe bloco! Ele vai vir! Não consigo sair do lugar! Ah! Consigo subir! Consegui! Tá vindo! Tá vindo! O que? Meu Deus! Meu Deus! Caraca, mano! Caraca! O que é isso que aconteceu? Não sei, mano! Calma! Acho que ele não consegue subir! Não! Mas ele tá tentando! Meu Deus! Ele teleporta a mim, mano! Vou precisar de mais bloco, velho! Ô! Nossa, mano! Não acabou, também! Pera aí! Eu vou fazer de madeira, mano! Júlio! 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 Fica parada aí! Tá caindo aí? Tá bom, tá bom! Eu tenho madeira aqui, já! Tá bom, tá bom, tá bom! Beleza! Tá bom, tá bom, tá bom! Aí eu bora! Cara, eu não sei o que fazer agora! Um! Olha para o de lá! Pô, sabe disso não? Parece mais de um, velho! Eu não sei o que fazer! São vários! Não, você tá muito lascado, então! Não é só um, velho! Meu Deus! O mosquito tá me empurrando, velho! Mano! Opa! Sumiu! Lá de baixo sumiu! Teleportou! Teleportou! Mas o lá da frente ainda tá ali! Não, eu tô pensando numa coisa! Tá ficando de dia, galera! Vamos esperar mais um pouquinho ficar de dia? Vou ser mais seguro, bora! Sim! Sobe aí! Tem outro ali atrás! Outro Nightprawler ali! Eu acho que é o que tava aqui! Teleportou! Ah, é! Ah, então a minha teoria tava errada, então! Eu acho que ele só dá uma distância pra gente descer! Pra ele correr atrás da gente de novo! Porque foi exatamente isso que aconteceu, velho! Sabe o que que eu vi? É tipo que o rosto dele... Essa parte preta do corpo dele sumiu e ficou só o rosto dele correndo atrás de nós! Isso! Verdade! Eu percebi! Ele grudou! Ele ficou invisível, né? Sim! Ele grudou em você! Por isso que ele conseguiu te seguir! É! Dessa visão eu não tive ainda não, velho! Não! E ele teleportou! Mano, o meu fodefog tá ali! Ah! Vamo pra água! Apaga! 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 Água! Vai! Ai! Consegui! Nossa! Mano, eu quase morri porque eu caí no seu barco! Meu Deus! Ele ali! Bora, bora, bora! Caraca, velho! Não para não! Não para não! Ele pode soltar raia na gente! É, ele tá dando volta! Ele tá dando volta! Vambora! Vamo tomar uma distância boa do Apolion também! Pra gente ver se... Tipo... Ele não vai sumir, né? Mas talvez ele fique pra trás! Sim! Vambora! É verdade! Ô! Bora pegar ferro aqui! A caverna ali! É, vamo! Nossa! Tem bastante bicho ali, mano! De cara já tem 5 creeper, mano! Como é que pode um negócio ali? O problema é os esqueletos! Cuidado, Júlio! Pera! Nossa! Vai ser sem jeito! Corre daí! Meu Deus! Nossa! Ele empurrou o creeper em mim! Beleza! Calma, calma! Tá tudo tranquilo! Aí! Boa! Ótimo! Boa! Tá tranquilo! Cuidado! Tem aranha aí! Tem muito creeper aí! Droga! Ô! Mas tem spawn de aranha aqui! Não é possível, velho! Meu Deus! Tá muito ruim esse lugar! Aí! Tá! Uma espada seria uma melhor opção nesse caso aqui! Ah! Esqueleto não! Esqueleto não! Conseguiu pegar quantos ferros? Aqui tem dois, aparentemente! Deixa eu ver! Ali tem mais cavernas! Eu vou lá rapidão! Vê se eu acho mais ferro! Henrique! Oi! Tom! Ô! Valeu! Levado o que? Nossa! Esse aqui vai adiantar muita coisa! Uma forma boa de conseguir comida é com peixe! Mas pelo que eu tô vendo aqui não tem... Ali! Achei alguns peixes! Eu só tenho que tomar cuidado que se eu não me engano tem... Tem alguns bichos aqui ó! Tá vendo? Beleza! Não tem peixes aqui nessas águas aqui! É! Eu tô uma sugestão pra nós mano! Bora! Eu falei pro Julio ali! Bora dar uma pescada até anoitecer! Porque mano! Quando anoitecer vai ser tenso! A gente precisa de bastante alimento! E eu não tô achando bicho pra gente pegar! Eu pesquei dois peixes aqui na... No machado aqui! Mas não tem muito mais coisa que isso não! Galera! Tá anoitecendo! Como é que vocês estão aí de pesca aí? Mano! Falar pra você que não rendeu muito não! Mais ou menos! Eu peguei quatro peixes mas eu comi dois! Entendi! Eu também tô mais ou menos isso daí! Consegui dois salmões e três bacalhau! É... Eu já vou ficar no barco porque... Sai daqui! Pegar as coisas! O fogão e tudo mais vai ser difícil! Sai zumbi! Vambora! Opa! Vambora! 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 Ele tá na sua frente! Sai! Morre! Ele ficou preso lá! Só bora! Boa! Nossa! Foi tão bem que a gente entrou no barco, velho! Meu Deus! Pô, foi na hora, hein! Foi na hora! Ah! De novo, não! De novo! Cadê ele? Cadê ele? Não tô vendo ele! Ah, cara! Eu não sei se eu devo continuar na frente! É escuro! Ah! É você, Júlio! Corre! É você! Mano, não tá perto aqui! Corre! 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 Meu Deus! Ele tá indo atrás deles! Ah! Eu não consigo ajudar eles! Calma, calma! Eu não vou lá! Ele tá muito estreito pra passar! Cuidado! Mano! Passou! A gente tá encurralado! Tem outro lá, velho! Ah! Então vambora! Vambora! Não para! Meu Deus! Ele tá na cola do Júlio, mano! Tá pegando fogo ali! Meu Deus! O que é aquilo ali? Tá pegando fogo ali, mano! Acho que tem um lago de lava ou é uma vila! Não sei! Mas passa pela direita aqui pra garantir! Cara! Apareceu dois de novo, velho! Dois pistões! Tá! Eu acho que agora tá tranquilo! Tá uma ponte quebrada ali! Tem um aqui na frente! Tem um na frente! Vem pra cá! Vem pra cá! Tem outro ali na frente! Sim! Vem pra cá! Ok! Deixa eu barcar a vista! Nossa! Tem um esqueleto ali! Continua andando! Tá complicado achar alimento, mano! Mano! A gente não achou uma vila até agora! Cara! Ovelha também! Verdade! Não dá pra continuar na água! Tem uma baleia ali na frente! Vamos pela floresta, então! Oh! E se a gente... Não! É melhor! Na floresta! E se a gente... Prendesse o Enderman em um barco pra gente pegar a pérola dele? Pra fugir do Night Prowler? Hum? Acho que é mais arriscado ainda do que não ter pérola! Não, mas calma aí! Eu acho que eu tenho um plano aqui! Eu acho que vai dar certo! O Enderman sumiu bem na hora que eu olhei pra ele! Nossa! Eu acho que é melhor pôr o barco no pé dele! Ah! A baleia! A baleia! Cuidado! Meu Deus! Nossa! Tá quebrando mesmo! Ih! Caramba, velho! Cuidado, Julio! Cuidado, Julio! Cuidado, Julio! Meu Deus! Não vem pra água! Cuidado! Cuidado! Cuidado, mano! Cuidado! Nossa, velho! Tem muito Creeper, mano! Galera! O Night Prowler tá na água! Ah, não! Ele tá nadando muito! Vamos correr pra cá! Vamos correr pra cá! Rápido, rápido, rápido! Meu Deus! Vambora! Corre, corre! Tem um zumbi possuído pelo O'Brien aqui, velho! O Night Prowler é na frente! Ai, pera! Ah, de novo não! Tá na água! Tá na água, velho! Tá seguindo o rio, velho! Ai! Eu acho que ele não viu a gente ainda! Vambora aí! Vambora, vambora! Nossa, não dá pra ver nada aqui! Ah, velho! Olha ali! Ah, não! Que que é aquele ali? A construção do Apollyon! Puto! É aquela? É! Caraca, velho! A gente vai lá? Não, a gente não tem nada ainda pra ir lá! O Herobrine tá seguindo a gente! Nossa, mano! Vamos logo, vamos logo! Não tem onde se esconder? Não tem! Mas tem uma caverninha aqui, ó! Ih, rapaz! Não! O bicho pegou meu peixe! Peguei de volta! Ele tomou peixe! Não deixa ele chegar perto de você! Tem como a gente pegar uns ferros aqui, se vocês quiserem, mano! Pra gente entrar com pelo menos um peitoral! Ah! Uma boa, hein! Que aí a gente não adia tanto, tá ligado? Pode ser! Mas peraí, rapidão! Deixa eu só olhar uma coisa aqui, já volto! Eu vou dar uma olhada aqui em volta pra ver se eu acho alguma vila! Ali não tem porque tem tudo água, então deve ter alguma coisa pra cá! É, eu já andei bastante e não encontrei nenhuma vila! Mas, eu encontrei um monte de vaquinha aqui! Como eu tô precisando de comida, eu acho que vai ser interessante! Não! Não, 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 não! Opa! Ok, ok, ok! Eu acho que não foi uma boa escolha! Ai, ai! Eu vou desistir de pegar comida com elas e vou voltar! Tá, eu vou voltar! Vou voltar! Não vou pegar mais comida, não! Ok, galera, eu voltei! É, eu fui ali na frente ali pra ver se eu encontrava alguma vila! Eu não achei nada! Oh, valeu! Mas, eu acho que é melhor a gente ir atrás dessas coisas essencial mesmo antes de entrar na torcida! Porque eu realmente não quis saber como é que elas funcionam! Então, não sei se vai estar lá dentro! Cuidado! Vamos descobrir agora! Vou pegar alimento então! Desce muito! Galera! O Zubi me dropou isso daqui, ó! O que é isso? É um cristal! Eu não sei o que ele faz! Blood cristal! Ah, eu sei o que ele faz! Ele invoca a lua sangrenta, mano! Invoca? Sim! Sai fora, mano! Não quero invocar estranho não! Isso não aparece mais bicho! Sim! Não, mano! Cuidado! Não tira estranho da mão! É! Não faz sentido, mano! Eu vou jogar isso fora! Oxê! Mano! Zumbi folgado! Assim! Se a gente não soubesse, tá ligado? Perigosíssimo isso daqui, velho! É impressão minha que esses zumbis estão bem mais fortes que o normal! Eu preciso de quase sete espadadas pra conseguir dar o F4 neles! Quantos ferros cada um tem? É o doze! Treze! Ih, rapaz! Já dá pra fazer um peitoral pra cada! Bora esquentar! Vambora! Tem quatro! Olha! Ovelhas! Isso é bom! Opa! Eu tenho um ferro aqui! Alguém tem um sobrando? Tem! Faz tesoura! Me dai! Me dai! Me dai! Tem outra! Tem outra ali na frente! Tem outra ali na frente! São duas! A outra tá aqui, ó! Cadê ela? Aqui, aqui! Não, Júlio! Não passa a gente ficar com elas não! Elas comem e pegam ela de novo! Vai sair dele de novo! É melhor a gente entrar logo, velho! É... Porque aqui fora não tem... Acho que é mais fácil aparecer ele, não? Sim! Também acho que lá dentro talvez seja mais seguro! Vamos lá! Cuidado, hein! Oh! É um village! Entra! Entra, entra! Oh meu deus! Beleza! Eu vou... Véi! Esse bicho é muito escroto! Não chega perto não! Não chega perto não! Mano! Que isso, velho! Não chega perto, mano! Véi! Parece que ele tá precisando de ajuda! Ele tá vindo! Não é! Não parece que ele é ruim não! Parece que ele tá machucado! Tá... Mano, eu não sei... Ó! Prepara aí, ó! Então vamos tentar ajudar, né mano! Prepara aí! Tá pouco com a gente! A gente vai tentar aqui! Ele se sucumbeu pra infecção! Ele disse que vai se sucumbir pra infecção, tipo, logo logo, tá ligado? Mano, a gente tem tempo limitado pra tá aqui ainda! Tá! Então vamos... Vamos... Vamos dar uma olhada nas coisas! Ele falou persistente, não é? Caraca! É bom não ficar mexendo pra ele ainda não! Meu Deus! O que que tem de útil pra coletar aqui? Absolutamente nada, né? Tem um livro aqui atrás! Deixa eu dar uma olhada nesse livro aqui! Ai, que medo, velho! Mano, ele quer que a gente mata ele porque... A infecção tá... Corrompendo ele! Calma aí! Deixa eu dar uma olhada nesse livro aqui! Sério? Sério, ele falou isso! Ok, vou pegar esse livro aqui! Vocês querem acabar com o sofrimento dele? Mano... O que que tá escrito aqui? Mano, pega o livro, mano! Vamos... Vamos fazer o seguinte! Dá pra pegar? Isso, pega o livro! Vamos acabar com o sofrimento dele que ele pediu! E a gente vê isso depois! Bora! Deixa eu ver uma coisa aqui! Opa! Ele tá falando que... Não muito tempo atrás... Tinha outro player! Igual a gente! Ele deu o nome de Villager... 12.000... É... 1202! Entendi! Mas... Rapidamente descobriu que isso era diferente! Obrigado! Aham! Diz que tinha hora que ele... Sorria! Diferente! Como se tivesse sentindo dor! Mano! Mano! Estão ouvindo! O que que é isso? Não para de tocar! Até agora! Tá estranho! Ia se tornando cada vez pior! E um dia... Ele começou a fazer aquelas coisas... Mano! Oh! Oh! Que? Calaca, mano! Meu Deus! Mano! Corre! 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 Não! Eu fiquei preso! Não! Não! Ele corre! Não! Ai! Conseguei! Não! Corre! Corre! Meu Deus! Ah! Meu Deus! Corre! Eu já não to ouvindo mais o bicho! Meu Deus! Ok! O que? O que? Meu Deus! Ai! Eu já tava mais cansado! Eu ia parar de correr agora! Acho que eu consegui... Oh! Corre! Corre! Não! Eu tô preso! Meu Deus! Deixa eu correr! Deixa eu correr! Não! Não! Ele tá deixando eu correr! Socorro! Deixou! Não! 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 Ele tá atrás de mim! Socorro! Mano! Muito rápido! Socorro! 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 Meu Deus! Ficou preso? Não ficou! Meu Deus! Estamos... Alguém tem barco! Caraca, velho! Ele tá preso na água! Tem bicho rápido, velho! Mano! Ele é muito rápido! Sumiu? Sumiu! Embarca aí, Julio! Não tem barco não! Pus o meu pra ele ficar preso! Ah! Eu esqueci! Nossa, velho! Sobe! Meu Deus, mano! Ele desapareceu! Ele tava correndo atrás do Kevin! Ah! Mano! Ele correu um pouco atrás de mim! E depois ele simplesmente parou de fazer barulho! Eu acho que foi... Ele voltou e foi atrás de vocês! Fic, você não tem a noção da velocidade que ele foi atrás do Kevin! Eu olhei pra trás e falei... Acabou! Não dava... Eu só dei sorte de entrar na água e ele não conseguiu me perseguir na água! Ele foi paralisado na água! Então eu dei... Mas mano, eu tentei! O barco enquanto eu tava correndo pra ele ficar preso! Não fica! Não adiantou, velho! Mano, eu tive muita sorte então dele ter virado e ido atrás de você! Porque ele tava quase me alcançando! Fic, você não tem ideia, velho! Eu acho que a gente precisa entender a história por trás disso! Vocês pegaram os livros? Eu peguei um! Eu peguei dois! Os outros dois que faltavam lá! Eu tô com um então! Bora decifrar a história por trás disso, mano! Mas bora achar um lugar pra gente ficar primeiro e comida! Porque, mano... Nossa, agora achei muito que eu morreu! Mano, e realmente o problema não foi o Apollyon, né? Que era a nossa preocupação! Não, o Apollyon apareceu também! Quando eu tava saindo pela porta que foi o último a sair que ele me deixou preso! Não, eu fiquei preso também! Mano, o Apollyon tava na porta! Então... Ah, pra mim tinha sido aquele villager! Não, o Apollyon! Não, o Apollyon! O Apollyon apareceu na porta também! Ah! Foi culpa dele! Os dois juntos! Foi o Apollyon que tava me seguindo, mano! Foi! Quem veio atrás de mim foi o villager, entendeu? Entendi! Esse foi o problema! Foi ver os dois juntos! Eu não sei como sair vivo disso, sério! Kevin, me manda seu livro aí! Eu vou dar uma lida pra entender tudo sobre a história! Pode ser! Mano, vamos achar um lugar pra se estabelecer logo! Resumindo toda a história! Os moradores 32 e o morador 1202 se sucumbem a uma infecção de Apollyon, o morador 32 tenta resistir a infecção, enquanto o morador 1202 se torna cada vez mais controlado pela entidade, causando caos no vilarejo e tentando consumir toda a assembleia em que estávamos. Meu Deus! Ai, eu tô preso! Ai, eu tô preso! Eu tô preso! Que? Eu também tô preso! Meu Deus! Ele tá ali! Ele tá ali! Ai! Meu Deus! Meu Deus! Não, não, ele me puxou de volta, velho! Ai! Ele também é from the fog também! Meu Deus! Sobe o bloco! Mano! Achei! Mano! Cuidado! Os bichos estão todos aí já! Mano! Que bicho! Meu Deus! O Kevin tá correndo, mano! Mano! O Nature Prolly ou o May from the fog tá aí! Os dois? Sim! Caraca, mano! O Kevin foi pra onde? Pra lá? Ele foi pra lá! Ele foi naquela trilha ali, ó! Ah! O May from the fog tá ali na frente! Tá vindo! Mano! Melhor comer! Se quiser correr, eu vou! Ele parou! Ah! Droga! Que isso! Cuidado! Esqueleto! Ah! Ali na frente, mano! Esqueleto possuído pelo Heavy Brine! Eles atiram flecha mais longe! Mano! Cadê o Kevin? Eu tô preocupado com ele! Mano! Rico! Eu vou lá, véi! Eu também vou, mano! Vamos lá! Lá de cá! Na direita! Vambora! Ah! Droga! Esqueleto! Mano! Onde o Kevin foi, véi? Cadê aquela trilha que eu tava seguindo aqui? Deixa eu voltar! Tá! Eu vou continuar procurando ele aqui! Tá! O Kevin sumiu! O Apollyon foi atrás dele e ele sumiu! Agora que tá ficando de dia, talvez seja mais tranquilo procurar ele! Correu os dois atrás de mim! Opa! Achei vocês! O que aconteceu, mano? Cara! Eu vim correndo louco! Eu subi em cima daquela árvore ali na frente pra me salvar! Nossa, mano! Fiquei com dois de vida! Ah! Esqueleto! Esqueleto! Vamos sair daqui! Vambora! Vamos sair daqui! Nossa, véi! Foi difícil! Cara! Tava o Men from the fog e o Apollyon correndo atrás de mim ao mesmo tempo! Os dois! Cara! Eu não sei como você conseguiu sair correndo! Mas ainda bem que você conseguiu fugir! Dois de vida, véi! Quase morri, tá ligado? Nossa! Nossa! Eu fiquei perdido de vocês! Quando eu cheguei, você já tinha fugido! Complicado! Vamos aproveitar que tá de dia e achar uma vila! Depois que o Men from the fog foi atrás de mim... Júlio, corre! Tem um bicho atrás de você aí! Tem mesmo! Ah! Vambora! Que isso? Cara! É o Apollyon! Só que ele não paralisou nós não! Mano! Tem fumacinha aqui! É vila! Vambora! Vambora! Opa! É vila? É vila mesmo? Não! 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 Não é vila! Ah cara! Tá explicado! Não entra! Não entra! Deixa! Meu Deus! Melhor não entrar! Esse bicho não! Ok! Eita! Que que é isso? Mano! Tô ouvindo de novo! Precisa de comida! Acho que é porque a gente ainda tá perto da casa! Pode ser também! Ah é! Vambora! Vambora! Eita! Uou! Não! Não tem comida! O que foi isso? Que é um trovão ali na frente ali! Serinho! Fui correr do bicho lá! Tá com meio coração agora! Tá de noite aqui, Júlio? Pega! Você tá precisando mais que eu! Valeu! Ô mano! Acho que isso aqui foi o Man from the Fog, velho! Eu acho que foi só um trovão normal, não? Tá chovendo, né? É! Não sei! Bora por aqui! A gente tá... Paranoico já, mano! Deixa eu fazer um barco nessa bancada aí também, que eu gastei o meu! É isso! Finalmente eu tenho uma cama! Pô! Aquele é um zumbi ou um villager diferente? Vem cá! Cara, parece um villager! Ah! Um zumbi villager! É um zumbi villager! Nossa! Que diferente! Será que tem vila aqui perto? Será, mano? Não sei o que tem, né? Bora continuar nesse rumo! Vamos subir essa montanha aí! É difícil achar! Eu acho que é por causa do bioma que a gente nasceu também, mano! Neve, tá ligado? Pouca comida, pouca vila, pouco tudo! É, esse é bioma! Muito monstro! Muito monstro! Esse é bom meio complicado mesmo! Concordo! Complicado e infinito! Galera, galera! Tô com um coração e meio e tem um esqueleto atrás de mim! Eu não tenho comida! Aí eu consegui correr! Eu também! Beleza! Dorme aí! Dorme aí! Dorme aí! Meu Deus! A situação não tá legal! Eu já tô... Já tô andando lento! Imagina assim! Lento com fome e o efeito desse esqueleto! Cara! Bora de barco pra lá, ó! Que a gente não fica com fome! Vamos! Sobe aí! Bora! Ah, já tem? Tenho! Valeu! A gente vai ter que andar em câmera lenta! Porque eu tô com fome e tô com um coração e meio! Tem que ter muito cuidado! Você tá com um coração e meio? Sim! Nossa, velho! Não! Bora pegar comida pra você! Isso é muito perigoso! De preferência se se anoitecesse e se tampa em algum lugar! Não! A gente tem cama! Agora a gente consegue dormir! Mas realmente! Tem que pegar comida mesmo! Porque... Eu não tenho nada também, velho! Eu não tô nessa situação não! Tem um zumbi ali! Corre! Tem um zumbi! Não vai ser bom! Tem um porcão ali também! Será que é aquele porcão ali da comida? Não, não, não! Opa, gente, gente! O Herobrine tá! Ah, o Herobrine não! Cuidado! Caraca, cara! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Ainda bem que ele não dá dano, velho! Vamos pegar essa reta aqui! Vamos pegar essa reta aqui! Vamos embora! Não consigo correr! Tem umas ovelhas aqui! Boa! Boa! Nossa! Eu quase caí no penhaço! Ô, Bilbo! Você vai ser muito útil! Vamos pegar a reta aqui, ó! Cara, a gente não pode parar pra esquentar a carne! Tá sendo um problema enorme! Pera! 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 Vem cá, vem cá, vem cá! Tem um igloo aqui! O igloo, mano! Tá, tá terminando aqui! Eu já vou! Ótimo! Mano, isso aqui vai ser uma boa base segura por um tempo! Beleza! Nossa, mano! Que legal a gente ter encontrado isso aqui! É ótimo! Ah, o subterrâneo não dá pra ir! Eu acho que dá, mas tem que... Deixa eu ver! É perigoso! É perigoso! É porque tem escada! Ele não tá me ouvindo mais! Como entra nesse bagulho, velho! Pula do de cá! Não! Você quebrou o igloo! Ah, não achei! Maçã dourada! Aqui, ó! Ótimo! Eu quero uma carne dela! Pega... Pega do Júlio! Eu tô sem usar! Pega aí, ó! Pega aí! Eu vou, cara! Eu precisava de duas! Eu tô com um coração e meio! Pega o resto ali do Júlio vivo, mano! Não precisa não! Pega a metade aqui! Pega a metade aí! Pronto! Júlio, peguei uma carne sua! Porque o Kevin roubou uma minha! Tá bom! Pera! Pega a maçã dourada lá embaixo! Não, não é! É porque eu consegui colocar! Ah, sim! Não! Entendi! A sua analogia vai ser... Oh, pera aí! Essa tocha de redstone deveria estar aqui? Sim! Deveria! No igloo aparece! Saímos da área da neve! Oh! Finalmente, velho! Verdade, mano! Talvez agora a gente ache viva! Oh! Pode tomar! Pera aí! Deu subninho! Não tô ouvindo nada! Ah! Tem uma estrutura aqui na frente aqui que eu não tinha visto! Não acredito que tinha uma mochila! Ah! Que legal! Ó! Tem umas coisas aqui! Ah, cara! Que coisa boa! Na moral! Eu vou pegar isso aqui que pode ser importante! Tem uma coisa boa aí! Não tinha nada! Tem coisa aqui em cima aqui? Não, não tem... Não tem nada de bom! Ah! Entendi! Ah! Vai escorrenteza só pra garantir que eu tenho encantamento! Talvez eu uso uma hora! Saí do biome de neve foi bonzão, mano! A gente conseguiu uma fonte de alimento aqui! Não é das melhores não, mas é uma fonte! Oh! Nossa! Que fonte de merda, mano! Na moral! Um portal! Um portal! Quase! Eu errei o parkour! Tá! Tô de boa! Tô de boa! Tem ouro! Não sei! Mas o baú geralmente fica aqui! Achei! Ah! Tem uma maçã dourada! Boa! E eu vou pegar esse daqui! Já pegou? Então beleza! Opa! Achei a vila! Boa! Finalmente, mano! Nossa! Demorou muito! Galera! Achei! Vila! Finalmente, mano! Demorou, viu? Uou! Nossa! É uma baita de uma vila! Finalmente, a gente não vai sofrer mais com a alimentação! Caramba! Ah! Não! O Brian tá ali, véi! Meu Deus! Ai! Meu Deus! Nossa! Nunca acostumo com isso, na moral! Tá bom! Vamos, galera! Vamos! Conseguimos achar, né? Finalmente! Ok! Ah! Por favor! Coloquem algum bloco em cima dos baús que vocês abrirem! Ok, mano! Olha isso! Tanto de comida! A gente tá precisando tanto disso! O Village virou o Aerobrine aqui! Oxi! Eu ia dar um tapa nele pra ele sair de cima do negócio pra eu colocar o bloco! Ficou possuído do nada, véi! Que que ele tá vendendo? Ele vende coisa ainda! Nossa! Eu consegui... Vamos conseguir muito pão por aqui! Muito pão e muita batata! Ele deu uma limpada no inventário! Isso daqui é o que eu tenho por enquanto! Hum! Uma bússola! E um mapa! Eu acho que isso daqui vai ser interessante! E... Para conseguir esses ferros daqui eu vou fazer essa picareta! E eu vou fazer outra espada! Cadê vocês? Ai! O Night Proler tá aqui! Meu Deus! Deixa eu correr! Deixa eu correr! Deixa eu correr! Ai! Sobe bloco! Sobe bloco! Não! 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 Consegui! Ai! Consegui subir bloco! Não! Sobe! Ah! Fechei! 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 Beleza! Acho que eu tô seguro aqui dentro! Meu Deus! Ai! Ele tá na janela! Fecha a janela! Ai! Eu acho que ele não consegue entrar aqui, velho! Meu Deus! Ele tá aqui! Colado no mim! Ai! Ele foi embora! Meu Deus, velho! Tá de boa aí? Que susto, cara! Agora eu tô de boa, mano! Não consegui sair vivo, velho! Tô com um coração! Um! Meu Deus, mano! Foi um por muito pouco! Cadê o Kevin? Eu não sei! Eu ia avisar, mano! Tem uma estrutura do Apollyon! Lá no fundo! O quê? Será que essa vila tem ligação com aquela história? Aqueles livros? Não sei! Ah! O Kevin tá ali, ó! Mano! Eu não sei se eu devo sair agora! Eu acho que... Talvez toda vila tenha uma daquelas estruturas! Ah! Faz sentido! Ah! Repos aqui, meu machado! E bora sair daqui! Galera! Vamo! Qual que são os planos aí? Vamo dormir! Vamo embora! Porque eu acho que a vila também não é segura, viu? Ele achou uma estrutura daquela lá! É! Eu não acho que esse daqui é seguro mesmo, não! É o mesmo mais travado que esse impossível! Eu ouvi o bagulho três vezes, mano! Nossa! Eu quase caí em penhaço! Ó Bilbo, você vai ser muito útil! Ah! Essa não pode! Não! Por quê? Ela tem filhotinha proibido! Filhotinha proibido! Não, tem mais ali, ó! Pega o tamanho! Não dá pra pegar a carne de filhote? Não dá pra pegar a carne de filhote? Socorro!